Olha, quantos anos você tá nessa história de... Porque você deve ter muita história, né, cara? Eu soube até que você que apresentou o Mick Jagger pra Luciana de Mendes? Você que foi o cupido? Ah, esse que foi o problema. Ele veio, pô, veio me cobrar. Depois foi te cobrado. É ótimo. Como é que foi isso, cara? Não, é o seguinte. Foi na casa do Lavinho, uma época que eles vieram. E eu era mais colada com o mais maluco, logicamente, que é o Kid Rich. Nossa. O Jagger sempre, em Londres, quando eu morei em Londres, o Mick era diferente. Era uma pessoa que era aí casada com a Bianca. Bianca Jagger. E a Bianca era uma latina. Ela é venezuelana? É, de um país da América Latina. Não sei nada mais. Mas ela era ciumenta. Porque são as coisas que não podem acontecer na vida da pessoa. Ciúme existe, porém você tem que chegar e dizer não. Você tem que negar isso e tirar isso da sua vida. O ciúme só destrói, né, cara? É péssimo. E não leva nada. Pois é, você tá junto. Mas a Bianca era muito maluca. Tanto é que ela não queria falar inglês comigo. Ué? Ela só queria falar em francês. Ela queria tirar a onda, não é verdade? Bianca era a primeira mulher do... É, a Bianca Jagger. É, a Bianca Jagger. E ela não queria falar inglês contigo? Não, ela queria falar em francês. Porque ela achava mais... Ela era muito... Estranha. Então eu nunca fui muito colada com o Mick. Quando chegou na casa do Olavo, que eles tiveram aqui no Brasil, pra fazer um show, ele... O Mick, pela primeira vez, ele tava solteiro. E eu também. Aí ele botou a mão na minha cintura. Lá na casa do Lavinha. Aí eu achei... Puxando, eu falei, eu olhei pra ele e falei, ô... Ô, Mick, não aconteceu anteriormente. Não vai ser agora. Aí passou a Luciana. Na frente, assim. Tá brincando. Eu falei, olha... Olha aí, tem milhões de pessoas lá. Empurrei, assim. E ele já tinha bebido um pouco. Porque ele foi. E dali... Aconteceu. Foi assim. Porque ele teve muito pouco tempo com ela, né? É, parece que foi uma vez só, né? E aconteceu. Pelo menos é o que a gente lê aí nas revistas. É, mas é mais ou menos isso aí. Foi uma vez só? Uma vez só? Acho que foram duas. Duas. Isso aí. Mas foram as duas seguidas, senhor? Aí eu não sei. Os detalhes. Eu só sei que ele falou. Mas não, ele é muito feliz com o filho dele. É, tem um filhote maravilhoso. É, ele é muito filho. Mas ele falou, é, pois é. Eu falei, não, me responsabilize por as coisas que você faz. Não, mas você que me empurrou pra cima dela. Ela nem, eu acho que ela nem sabe disso. Porque ela só tava passando. E tava em penúmbro, que era na boate. Mas foi na festa, é isso? Na festa. Que aconteceu a parada? Foi na mansão dos Monteiros de Carvalho, ali em Santa Teresa. Ah, lá vinha. Ah, tá, lá vinha. Ah, tá, aquela casa é maravilhosa. Sim. E embaixo era boate, estava bem a luz. Que louco. A minha filha também tem um... Um probleminha, porque a Jade, minha filha, passou e falou, Ih, mamãe. Ela só falou isso. Aquilo ali bateu no meu peito. Eu falei, ah, não. Ah, não. Eu sou muito moderna, mas filho é filho, mãe é mãe, né? Claro. Tem uma coisa meio assim. Mas eu fiz isso com ele. Eu falei, Nick, tira a mão da minha cintura. Isso daí você já fez em Londres, já tentou várias vezes. Não dá certo. Aí... E olha, tá vendo? Tá passando uma moça que é bonita, na tua frente. E ela era linda, né? Ela era bonita. Mas ela tava de costas, ele nem tinha visto. Só viu uma pessoa passar e eu empurrei assim. E dali em diante ela tomou, ela puxou. Ela segurou a mão dele e levou. Opa. Foi glu-glu, ia-iá, ia-iá, glu-glu, ia-iá, glu-glu, ia-iá, glu-glu, ia-iá, glu-glu, ia-iá. Eu acho que foi isso. Depois aí, esse pedaço da história eu só vi. Quando eu subi uma escada da casa do Olavinho, que era... Isso é o basement, a parte de baixo, a boate. Aí tinha uma escada à direita e à esquerda também. Eles subiram pelo outro lado. E eu vi a mão da Luciana segurar e puxar ele pra dentro do banheiro. Isso eu vi. Como é que era o negócio? Tudo. Ela entrou no banheiro em cima. Eu tava olhando no corredor e eu vi a Luciana botar a mão. Segurar na mão dele e puxar ele pra dentro do banheiro. Venha! Faz aquela voz. Venha! Agora! Agora! Tu viu a parada, bicho? Eu vi essa cena. É como se fosse um filme, assim, um pedacinho, né? Um frame. Um frame, exatamente. Se tu tivesse o celular na hora, imagina, hein? Pô, que furo que isso naquela época não tinha. Não tinha tanto. Quer dizer, atualmente nós estamos loucos com o celular. Celular tem que estar perto, né? Senão você fica nervoso. Mas hoje em dia... Hoje em dia fica todo mundo doido. Ninguém mais entra também. Mas na época não... Tinha celular. Mas ainda não tinha câmera, às vezes, né? Aquelas coisas que... Eram aqueles tijolos. É, não tinha câmera. Não tinha câmera, só celular. Agora é. Agora é um pouco... Eu acho que antigamente era melhor, né? É, eu também acho. Porque eu tava com o celular. E como é que foi a reação dele quando soube que ela tava grávida? Como é que foi a reação dele? Ah, isso eu não sei. Eu só sei que ele foi... Ele começou a ensaiar. By phone. Olha, eu vou ter um filho. Você sabia? Eu falei, não. Não sabia. Ele disse, pois é, ela tá grávida. Mas você é que me empurrou. Eu falei, me tira dessa. Ninguém faz nada que você não quiser. Aí ele falou, você tem razão. Então, ele... O Mico é muito... O Mico é muito... O Mico é muito...